O que é que é o negócio aí que você falou aí, mano? É o que? Como é que é o negócio que você falou aí? Que negócio? Você passou ali falando do meu carro, não entendi. Do seu carro? É. Não, tá doido, é, mano? Não, pode crer. Foi do seu carro não, pô. Não sei que você tinha falado coisa do meu carro, pode crer. Tá precisando de mecânico aí? Tô, não, tá de boa, tá de boa. Ah, aquele mecânico tá vindo aqui. Olha o meu carro, PDP. Pronto. O cara passou ali xingando o meu ovo, meu ovo, meu ovo, ó. Xingando o meu carro, mano. Falando que é igual um ovo. Fui ali perguntar ele e ele desmentiu, olha lá. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Já começou no vídeo, deixa aquele lá. Pode vir no meu escritório? Onde que é o escritório desse porra? Ok. Acho que eu lembro onde que é o escritório dele. Mano, eu assinei o contato com esse cara, velho, com o advogado. Ai, caralho, o carro não vira, esqueci disso, velho. Demora, velho. O que é que eu vou fazer, mano? Ele vai me pedir pra me fazer algumas coisas, tipo, cobrar alguém, velho. E esse negócio de cobrar alguém, ele vai poder me mandar ele na favela, mano. Isso vai dar ruim, velho. Puta que pariu, velho. Deixa eu só ver o que vai dar isso aqui. E eu vou falar logo com ele pra... Pra ele me tirar o porte ali. Eu quero que ele adianta pra mim as paradas, velho. Que ele consegue adiantar rápido isso aí. Olha o carro dele ali, acho que é dele esse carro. Ah, eu acho que é naquele mesmo local, daquele lugar que a gente veio. Só que o dele é o apartamento 1, que veio com aqueles agiotas. Vai tirar o chapéu? Cadê? Vamos ver o que vai dar aqui. Entrando aí, entrando aí. Alô? Ô, seu Tonhão. Opa. E aí? Tudo bem? Tranquilo. Sempre fica à vontade. Eita porra, foi bom. Calma aí. Eu acho que você precisa da mesa do cara, velho. Essa cadeira aqui é um pouco ruim. Eu acho que eu ficaria... Ela é chata, ela é chata. O pessoal não gosta de sentar muito nela, não. Tem que comprar uma melhor. Tá tranquilo. E aí? Olha que merda. Cara, tá malhado. Até onde esse cara deu o CS, mano? Você lê o contrato lá? Lê, lê. Já até assinei lá. É, na verdade, você não assinou, né? É, eu preenchi. Você mandou o prêmio. É, lá embaixo, que você diga que é assinado, você não assinou. Uai, mas já tem meu nome lá, pô. É, mas a validade de um contrato é assinatura, né? Não tá, mas já tinha meu nome. Como que eu ia assinar o negócio aqui? Já tinha meu nome. Não entendi. Rapaz, depois você... Embaixo, você olha como é que tá o meu lá e você faz igual. É, então, seu Tonhão. É o seguinte. É... Tiveram algumas mudanças. Agora, eu não tô trabalhando mais de advogado na cidade. Tanto que eu vou te apresentar o meu... O Caio que é bom agora? O meu funcionário. Ele é meu funcionário. Ele é advogado também. É... Ele chama Daniel e ele vai trabalhar como advogado junto com o Caio. O Caio, ele teve que sair da cidade por uma semana pra pensar um pouco na vida e tal. Aí, bom, nesse caso, quem vai ter de advogado é só o Daniel. E, nesse caso, sim. No trabalho vai ter você e vai ter a Tatar, que é uma outra funcionária nossa. Vocês dois vão estar auxiliando tanto a mim, quanto o Daniel, quanto o Caio, quando ele voltar, que somos os advogados. O que a gente vai precisar, principalmente, do senhor e da Tatar, que são os auxiliares. Principalmente, fazer cobrança, que é o que vai dar dinheiro pra nós. Às vezes, eu vou precisar que você me... Um serviço, assim, pegar ou me buscar em algum lugar ou buscar alguém em algum lugar. Fé. É... Pra semana que vem, eu vou providenciar um carro pro senhor, tá? O carro é da empresa, mas vai ficar em sua posse. Tranquilão. Falei. Eu vou providenciar a blindagem desse carro e vou providenciar também seu porte de arma. Aí, ó. Isso é bom. É, porque o senhor vai estar trabalhando comigo e eu não tô advogando mais porque eu assumi o cargo de juízo da cidade. E esse negócio do porte, não dá pra... Ah, você agora é juiz? Sim, agora eu sou juiz da cidade. Ah. O doutor, o doutor Rani, ele se aposentou e ele pediu pro porto, então agora eu tô... Esse cara é o juiz, mano, meu Deus. E é por isso que eu não tô advogando mais aqui na empresa, mas eu ainda sou sócio... Então, eu acho que eu tinha até que saber tão sobre você. Aquele negócio já tá certo, meu, né? Já tá com a fecha limpa? Sim, senhor, já tá com a fecha limpa. Já foi providenciada, é isso que eu ia te falar. Sua fecha já tá limpa, né? Aí, cara. Mas, então, agora eu tava querendo tirar esse porte. Será que eu consigo tirar rapidinho? Olha, ia ser complicado, mas como você vai estar trabalhando comigo, eu vou providenciar... Ah, o Daniel chegou e a Tatá chegou. Eu vou te apresentar isso. Tranquilo, tranquilo. E, bom, infelizmente o cargo de juiz é um pouco visado, eu vou estar providenciando a arma pra você, ok? Entendi, correto. Pessoal, tudo bem? Daniel, Tatá. Esse daqui é o senhor. Bom dia. Ele é nosso novo colaborador. E ele vai estar trabalhando com a gente, tá? O doutor Daniel aí é o novo advogado, funcionário da empresa, que o senhor vai estar auxiliando. E a Tatá. E você vão dar o suporte pra gente, tá bom? Tranquilo. Passaporte ainda não, de lá não. Tá, então o senhor vai lá comigo que eu vou providenciar o seu passaporte que você vai ter que ir lá de vez em quando pra mim. Ah, correto. É Tatá, o nome mesmo? É Tatá ou é o nome, o apelido? Não, é Tatá. Ah, qual que é o seu telefone? 996-322. 13-22? Descensa, eu vou resolver as paradas. Tá bom, Daniel. 13-22? 13-22. Não tem como. É seis números. 13-22. Ah, tem já falando 13. Calma aí, então fala de novo. 996-322. Cara, tem já falado 13, velho. Ok, então, o Tatá, você tá com o seu carro aí? Tô, tá lá na frente. Ele é quatro portas? Duas portas. Ah, então pode deixar, a gente vai no meu deus. Vamos lá, então. Bora lá. Vamos lá, seu Tão. Deixa, a gente vai lá na Colômbia, velho. Acho que vai pegar o porte pra o passaporte. Boa trabalho. Boa viagem. O nosso trabalho aqui é, esse daqui é o meu escritório, é o meu andar de escritório e o Caio tem o segundo andar de escritório, tá? Correto. Então, nossa empresa tem o andar 1 e 2. Dependente de quem for chamar você, você sabe qual é o seu carro. Correto, correto. Ah, vambora. Ih, acho que eu tô com o meu aqui também, ó. Ah, me segue. Vamos até a... Ah, o negócio aqui. Tranquilo, né, cara? Eu vou, provavelmente, eu vou te fornecer um carro igual esse daqui, que foi o que eu forneci pro Daniel, tá? Correto, correto. Só ela tão aguardar o meu lá. Caralho, velho. Aí, agora sim, mano. Ele virou juiz. O que que vai acontecer então, mano? Vai acontecer que eu vou tirar o meu porte rapidão, velho. Caralho. Ele tá indo, voltando, velho. Eu vou tirar o meu porte rapidão, filho. Ele já vai adiantar pra mim, porque eu vou ter que usar, né? Mano, isso vai dar ruim, velho. Isso vai dar ruim, que é uma beleza, velho. Quer que guarda pro senhor? Vou guardar. Ih, rapaz. Deixou cair o negócio aqui, deixa eu ver. Ih, rapaz. Algum usuário deixou o negócio ali, velho. Ah, é o cara de Ferrari, mano? Tá porra, mano. Retra-se, peraí. Ah, peraí. Caralho, nunca andei num desse, não, hein? É, só somente aí que talvez vai ficar... Meio desnorteada, mas... Tranquilo, é o efeito da Ferrari, né? Com o efeito da Ferrari, minha mente fica um pouco louca. Eita, porra. Eita, caralho. Ixi, mano. Esse aqui é o cara, mano. O cara, ele tá um pouco ruim de cabeça aí. Vou fazer um cortezinho, fianço, que é ruim demais, velho. Voltando aqui, é o seguinte. Esse cara é mão de roda, ele já conseguiu quebrar a Ferrari dele. Dá pra entender, né, mano? Tem dinheiro, mas bate Ferrari, tá tranquilo. Ele já mandou eu cobrar uma pessoa, adivinha quem? Ah, o Pedro. E adivinha quanto? 500 mil, velho. Quem lembra que ele falou que tá devendo 500 mil a esse cara aqui? Eu vou ter que cobrar ele, velho, os 500 mil. Ah, isso vai ser interessante, velho. E tem mais cara lá do Mogo que eu vou ter que cobrar. E aí, o que que vai acontecer? Ele já me adiantou o meu pagamento. Ele pagou 50 mil, porque, né, durante a semana. Eu já tenho um contrato com ele assinado já tem uns dois dias. Então ele já me adiantou que ele ia pagar sábado. Pagou 50 pau, mano. Caralho, tiozão. Agora sim, mano. Agora eu só tenho que pegar meu porte e vai começar os negócios aí, fi. E aí eu vou ter dinheiro pra comprar os negócios, coletão. Exatamente, os coletão, o pistolão, fi. E aí já vai começar a pegar algumas caixinhas por aí, velho. Então, primeiramente tem que tirar o porte e treinar, mano. E nunca ser pego, porque se eu for pego já era. Aí vai ter que ser sempre pegar a arma dos outros e já era o bagulho. E pá e pum, tipo colando, pá e pum, tipo colando, enfim. Caralho. Vou fazer um corte aqui, guys. Vamos esperar. Eu vou fazer uma cirurgia de garganta pra mim, porque meu negócio tá legal. Pode crer, pode crer, é bom. Pois é, pois é. Ficar com a garganta ruim, pode fazer mal pra garganta. Pois é, acho que eu tô fumando muito. Pode crer, deve ser. Deixa eu fazer um corte aqui. Nada, nada, você faz mal, pô. Deixa a garganta ruim, né? Aparentemente o cara chegou ali, velho. Vamos ali. O cara chegou. Hermano, preciso de um favor seu. Obrigado. Esse daqui é o senhor Tonhão. Ele vai trabalhar na empresa de advocacia e vai tá... É... Auxiliando o doutor Caio e o doutor Daniel. Eu preciso que o senhor faça o passaporte dele. Tranquilamente. Eu vou tratar já disso, irmão. Ok, irmão. Graças, senhor. Deixa eu mostrar aqui os dados aqui. Tá bom. Senhor Tonhão, só precisa do nome do senhor, pelo passaporte. Meu nome é Tonho da Silva, passaporte 24. Senhor Tonhão, qual é o seu RG, senhor Tonhão? O RG é 61QGG771. Tranquilo, eu vou só tirar uma foto do senhor. Permissão pra isso? Pode, foi pra mim. Beleza, vai tirar uma foto com a pistola. Tranquilo, senhor Tonhão. Correto. Aqui no sistema, depois pra passar para o superior, você já está livremente parando aí na Colômbia. Correto. Eu vou informar o Marechal sobre essa situação. Tranquilo. Espera mais cinco minutos, irmão. Que eu vou buscar o autocote pra levar o senhor até o banco. Tranquilo. Tudo bem. Se eu tenho a senha, eu vou vir lá. Muito obrigado, senhor. Eu vou buscar o autocote e levar o senhor até o banco. Tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Vai lá. Aí, caralho, agora eu já estou com o passaporte, já posso entrar aqui, mano. Já posso entrar aqui, tá de boa. Tranquilão, já resolvido. Agora eu vou fazer um cortezinho. Estou andando com o passaporte, tudo certinho. O pessoal é muito bacana aí do exército, viu? Pode crer, pode crer. Agora eu vou dar um cortezinho aqui, guys, que eu vou fazer uns negócios aí, né? Pra ganhar uma grana, filho. Eita porra. Olha ali, olha ali, olha ali. A gente já está fitando ali que alguém pode ser passado, mano. Vou até ficar paradinho aqui, de boa, tranquilo. Está agachadão aqui, mano. Ninguém me vê, não, filho. Só estou vendo de relance. Já tomo a cabeça para cima. Já tira capacetinho, seu trouxa, vai. Tira o capacete. Caralho. Olha o quadrado, sinistro, que a gente está observando ali, velho. Olha, a galinha é só sentadinha ali, botando o ovo, vendo de cima. Já era, tizão. Depois eu vou lá no morro cobrar os caras tudo, velho. Eles gostam de cobrar, né, aluguel. Estão ferrados, mas que agora eu vou cobrar deles. Tomara que não dê ruim, meu irmão. Eu vou cobrar o que está pedindo, filho. Eu sou cobrador agora, mano. Se eu não pagar, tio, vai tomar uma bala na testa. Ninguém vai saber quem foi. Ali acho que não vai dar nada, não, velho. Os caras estão todos com a roupa pra cima, pá. Já era, nem no... Eita, porra, da norra, algemou o cara, mano. Eita, caralho. Aquele ali também vai ser algemado. Não, não vai, não. Só o outro, acho que estava armado, velho. Minha mãe do céu, velho. Vai, GG, GG. Vamos esperar o cara voltar aqui, que já está demorando pra caralho, velho. Ele vai consertar a Ferrari aqui, não sei como. Bom, acabou aqui a conversa com os caras. Já acabou, então a gente já está voltando lá pra cidade. Já está tudo certinho agora, mano. Agora, quando ele quiser alguma coisa, ele vai me pedir. Então, eu vou fazer aquele cortezinho e já vou voltar com outra coisa. Ih, esses caras aqui na franja. Meu Deus do céu, o cara batendo naquele carro ali, velho. General, sou eu, posso ir? De novo, pô. De novo. De novo, pô. Eita, porra. Carai, calma aí, 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 calma aí. Carai, que vacilo, velho. Meu Deus do céu, já saí daqui, velho. Não, não, por senhor não bater o V. Silêncio, mas pra gente bater o derrubando até o outro cara lá na frente. Carai, ele bateu bonito, que está metendo os caras. Porque tem essa doença de D5 aí, aí a gente fica perdido. Pode se enviar, senhor. Posso, posso estar seguindo o general. Pode, pode. Tá certo. Quem é o, quem é o elemento aqui que vai conseguir? Ele é meu funcionário. Funcionário. Qual o nome do, qual o nome do mesmo? Tom Young. Cara, sabe, mano. Exato. Depois eu vou falar com o senhor sobre isso. Tom Young. Pede teu, sobrenome aí o cidadão. Quem é que é, senhor? Eu mando você entrar, desce o carro. Ué. Porra. Desce. Vai desobedecer, ó. Não falasse. Tom Young. Sobre novo, senhor. Passiva. Eu, você também. Espero que o senhor tenha colocado o rapaz na linha, hein. Oi? Espero que o senhor tenha colocado o rapaz na linha. Eu também espero. Eu espero. Eu tenho muito menos uma chance. Eu também espero. Boa trabalho. Até mais. Até mais. Obrigado. Valeu. Tomara que alguém passe por cima de vocês dois. Essas são gente boa, os caras, aí. Estão tranquilos. Às vezes não gostam de bandido. Eu sei que você já teve umas passagens e os caras ficam putos. Tô legal, tô legal. O senhor que tá ótimo. Já fizemos o que a gente tinha que fazer. Quer ficar em casa? Quer ficar na garagem? Me deixa ali na porta da favela, ali. Vamos ficar ali. Beleza. Caralho, eu pensei que ele ia ser preso, mano. Que susto que ele mandou sair dentro do carro, velho. Pedindo meu sobrenome. Caralho, velho. Eu só fui por pouco, mano. Caralho, bicho, passa. Quase quebrando tudo, velho. Aê. Valeu, valeu, valeu. O que é mais, companhão? Eu vou estar te mandando um e-mail, tá? Aí eu te explico o resto das coisas. Tô de bom. O que é mais? Caralho, velho. Vambora, vambora. Tá buzinando aí, tiozão. Só com uma puta pra ficar indo atrás de tu. Mano, sabe se tu tá aberto aí, mano? Tá aberto sempre, porra. Ah, é. Tô com um portão aí, ô, idiota. Vambora. Um cara de jipe ali só olhando. Um cara de jipe lá embaixo só olhando. Só olhando. Chegou um carro agora. Mas é os caras daqui. E aí? É, irmão. Tranquil, tranquilo. Um jipe aí embaixo, é de vocês? Um jipe aí? Um jipe embaixo não. Tinha um jipe branco parado. Ah, ele tá subindo aí. Não, não é. Ah, deixa ele se virar lá, mano. É desses caras aí que eu vou ter que cobrar, filho. Ah, caralho. Ah, eu tenho que ir lá comprar roupa, amor. Meu Deus, esqueci, velho. Depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Não é isso, velho. Calma aí, papai, de casa. Ô, calma aí, calma. Você quer saber se tem um fraco aí não, mano? Por aí? Eita porra. O GEM é esse moleque aí. O GEM é esse aí, porra. O GEM é esse aí, porra. Caralho, que porra. Não, eu sou. Não sou o GEM. É o GEM, vai pegar o primeiro. Aí, clientela, guarda o chute aqui. Fica suave. Fica suave aí. O Santos, o Santos, chega aí. Te afasta aí, porra. O Santos, chega aí. Só que eu vou pegar, né, rapaziada. Olha o GEM, o GEM é ele, porra. Olha o GEM, o GEM é esse cuzão aí. Esse X9 aí. Deixa eu cortar o pescoço. Deixa eu cortar o pescoço. X9 isso aí, velho. Bora, bora, bora. Leva pro campo. Eita porra, que é isso aqui, velho? Passa a dúvida pro campo lá do futebol lá. Ai. Pega aqui, pega aqui. Pega o carro, põe o carro aí. Pega o carro. Pega o carro, põe o carro. Bora, bora. Se tiver agravado, vai armar essa porra aí, tá ligado, né? Não, vai lá. A gente veio aqui, mecanso por um braço. A gente veio roubado, tá ligado? Então, já que subiu essa câmera aí, tá ligado? A gente tinha escapado. Cadê meu táxi, que eu chimei, mano? Até agora que eu chamou meu táxi. Tá ligado. Ô, GEM, tá ligado, porra. Caralho, você pegou aqui, já foi já. Caralho, porra. Tá lindo. O que é isso, velho? Cadê meu táxi? É que eu pedi, mano. Como que tu vai falar assim pro bandido, cara? Que tá com a puma de um fuzil na mão? É, pô. Tá maluco, né? Abaixa a bola. Abaixa a bola. Abaixa a bola. Puta. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso? Falei nada. Falei nada, pai. Falei nada. Falei nada. Falei nada. Falei nada. Falei nada. Foi tudo, mano. Foi tudo, mano. Falei nada. Tô falando contigo. Ah, o cara meteu, abaixa a bola pro cara, com a cara na mão, velho. Tá que sacanagem. Tá trancando. Relaxa, velho. Relaxa, velho. Relaxa, velho. Relaxa, velho. Ela tá na pista aí, faz pouco tempo. Cadê meu táxi, velho? Vai ficar pro porco mesmo, tá ligado? Que eu vou acabar passando esse filho da puta aqui. Relaxa, relaxa. Relaxa, mano. Não vou demorrer, mano. Que trinta doida foi essa, mano? Vamos chegar um táxi aí, velho. Fala pra esperar aí, mano. Tem meia hora que eu chamei uma porra de um táxi. Falei nada. Falei uma só, gente. Cara de Flamengo, Akuma? Deve tá lá em cima. Eu vou lá na minha casa, mano. De lá eu consigo ver o que tá acontecendo ali, velho. Carai, velho. Pegaram o cara ali, doido. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali, mano. Já era, mano. Botaram o cara ali no meio, ali, velho. Ah, ele falou que tá numa Akuma. Não tô vendo porra nenhuma de Akuma aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, acho que é isso aí, não. Opa. Opa, falei. Uh, o seu ataque chegou lá, tá ligado? Chegou? Pô, valeu, 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 mano. É isso, padrinho. Enfim, velho. Pô, agora eu vou ter que vazar, meu. O táxi chegou. Carai, que trita do caralho ali, velho. Depois eu volto aqui, mano. Vou ter que conversar o negócio com ele ali também. Opa, irmão. Táxi? Táxi, isso aí. Tá escrito bem em cima do carro aí. Pode crer, mas você tá sem camisa, né? Quer que o táxi trabalhe sem camisa, velho? Tá quente, né? Tá quente, pode crer. Quer ir pra onde, irmão? O garagem. Ele soltou um pouco de dor nas vistas aqui. Não sei se os caras tão passando na frente do carro, não, mano. Ah, você tá indo certinho. Pode ir lá, mano. Por onde eu vi, esse cara é bom. É o passageiro 99 do meu táxi e tu ganhou uma viagem de graça. Pode crer, mano. Viagem de graça é boa, né, velho? Aí sim. Tudo de graça é boa. Eita, porra. Ó o Pipoco, ó o Pipoco, mano. Acho que alguém morreu lá na fadão, mano. Tá, porra. Parece que sim. Aparentemente tinha um cagueta lá, mano. Os caras não gostam muito, não, ó. Ah, é? Tô querendo ser recrutado aí. Tá... Tá difícil. É, faz isso não, mas você pode acabar daquele jeito. Faz. Que é... Nó vermelho, calma aí. Ah, só me deixar aqui mesmo, mano. Tem problema não, mas você pode ir. Ah, pai, vou entrar. Pra ti eu entro aqui, mano. Tranquilo, tranquilo, mano. Se quiser uma balinha aí de hortelã, café... Agora não, mano. Ela já acabou a corrida, mano. Valeu, valeu, velho. Valeu, mano. É de graça, mano. Você acha que eu vou pagar uma coisa? Disponha da táxi militar. De boa, de boa. Táxi militar dá muito certo lá, mano. Vai com essa ideia de táxi militar aí que você vai... Você vai subir, mano. Já subiram lá agora. O que eu tenho que fazer? Eu vou trocar, vou comprar roupa. Tô suído. Vou comprar roupa lá. Porque a qualquer momento os caras podem me dar um... O topo vai ser assim, ó. Você tem que cobrar tal pessoa, tá ligado? Então eu tenho que ter uma roupa. Então eu já vou pegar minha roupa. Já vou separar certinho, tá ligado? Porque ninguém aqui é palhaço. Fazer um ser burro, né, velho? Então eu deixei ali embaixo mesmo. Ninguém olhando não, de boa. Falei pro cara aí que eu já colo lá na favela. Lá que eu tenho que resolver um negócio com ele. Então deixa eu fazer as paradas aqui, guys. Já volto com vocês. Aí, mano. Agora sim, hein. Ô. Vai falar que não tá estilo, ó. Vai falar que não tá estilo, mano. Quando alguém precisar que eu faça algum trampo, eu vou com essa roupa aqui, tio. Olha aí, ó. Daí já intimida o cara já, mano. E é assim que a gente chega lá no carro, o cara já fica, porra, tomar meu dinheiro aqui todo, tá ligado? Fica até com medo, velho. Então vambora, tio. Vamo lá que eu vou guardar essa roupa lá no guarda-roupa. Eu vou ficar usando isso aqui, não. Já vi polícia, achei que era pra mim. Safe do safe. Destrancar. Vou por aqui, que eu não posso botar capacete, não. Se eu botar capacete, sai o óculos, mano. Vou ter que arriscar. Puta que pariu! Ô carai, velho. Porra, ralei a porra do joelho. Ô desgrama, velho. Vai logo, vai logo. Porra, agora eu vou ter que chegar em casa e botar curativo, velho. Vou ter que comprar, sei lá, acho que eu não tenho. Que merda. Chegando aqui. Tranquilo. Vou botar aqui, velho, a minha motinha. Tranquilidade, tranquilidade. Puta, esqueci que eu tô com a porra de negócio de azul. Puta que pariu. Até esqueci disso, mano. Que não pode usar azul nesse local, velho. Ah, irmão. Isso aqui vai ser casualmente. Isso aqui não vai ser toda hora, não. Deixa eu deixar guardado aí, ali. Tá safe, tá safe. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Puta, que merda. Essa calça azul, mano. Tudo tem azul, velho. Esqueço de trocar isso. Que alguém mandou mensagem, pô, velho. Tá por aí. O cara já vai querer trabalho agora, mano. Porra, calma aí, velho. Opa, e você? Tá com medo, porra? O que é? Tá com medo. Tá correndo a gente. Não, porra. Nem vi você. Eu tava correndo pra pegar minha moto. Cara, não, não, porra. Não era tu de moto, não, velho. Não. Não, você tava atrás de outro cara. Eu tava correndo. Não, é porque a gente foi atrás. Achei que era tu por causa da touquinha. Achei que era tu e tu porra. Não, não era eu, não. Não era eu, não. Puta, foi muito engraçado. Caraca, que pinguim rápido da porra, velho. Esse maluco, é. E esse tiro aí, viado. E esse tiro aí, viado. A gente finalizou um cara, mano. É normal. Finalizou um cara antes. Não sei, não sei. É normal. É normal o que? Tô vendo sirene, porra. Calma aí. Tá, porra, pera aí. Eita, eu vou ficar aqui não. Vou subir. Oxi, velho. Você não tira. Se esconde, se esconde. Eu escondei na minha casa, então, velho. Vai, vai, vai. Acho que a área cuidar dele. Eita, porra. Vou entrar na minha casa aqui, velho. Vamos ver o que isso aqui é, mano. Caralho, é molequeiro aqui, velho. Olha só, como é que é ruim ficar nesse lugar, mano. Ah, vou falar com ele aqui. Tá esquisito, esquisito. A casa tá cheia, a casa tá cheia, porra. Caralho, mano. Só pensei. O que é que você quer, cara? É que você tava na moto agora? Ele foi lá ajudar os caras. Ferrou o caminho, eu tô pegando. Sobe aí, caralho. Porra, agora tem que ficar brigando vagabundo aqui, velho. Sobe, cavalo. Obrigada, valeu, valeu, obrigada. Não, tá de boa, tá de boa. Eu tô sem arma, não dá pra ligar. Aqui no morro, deve ser, velho? É. Deve ser, então, filho. Vamos ficar agachado aí, mano. Os caras falam que quando fica agachado assim, o tiro na perna acerta em nós, né? É. Mas se o cara subir em cima da nossa laje, que dá um tiro na cabeça, não pega? Pega. Então, pronto. Então, não tem nada a ver essa teoria do caralho. Pô, tá dando risada no tiroteio, mano? Você é doido? Tô acostumado já. Então, vai lá, porra. Por que você tá aqui, escondido? Não, se eu tomar bala. Então, pronto. Você não tá acostumado ainda, porra. Ah, mas... O cara que tá acostumado gosta de tomar tiro. É, toma tiro. Pra sentir a adrenalina. Eu tô ouvindo um passo de alguém correndo, velho. Tá vendo o passo agora de moto, carro, correndo. Vou levantar pra ver quem é, calma aí. Aí, segura aí, rapaz. Correu lá, o cara lá, o cara correndo lá, tio. Calma aí, calma aí, eu vou ver quem é. Vê lá, vê lá. Tá doido, tio, mano. Tá comigo, tá comigo. Olha o cara ali, mano. Eu vim pra ele. Eu tô lá, mano. O cara foi atrás, o cara foi pro outro lado, mano. Tá lá no campo. O seu amigo é burro pra caralho. É. Meu Deus, o cara tá fugindo lá, velho. Aí, ele foi atrás agora. Ah, ah, ah. Ah, deve ser parega. Parega com o colega dele. Corega. Não, cara, tem tiro. Tá limpo na frente da favela. Tá limpo ou não tá, mano? Deixa eu ver aqui, peraí. Negativo, né? Eita porra. Alguém caiu. Ah, deve ter alguém vindo aqui, velho. Não, é... Eu achei que era. O Dorthewer aqui é... É, tá sendo invadido aí a favela. Caralho, mas por quem? Pela polícia? Não, é... Por que não? Porra, e a gente tá aqui em cima, cara. É outra gangue. Quer vazar? Não, tem que vazar daqui, tiozão. Eu vou ficar dentro da minha casa. Ninguém vai entrar aqui. Tá louco, os caras tão invadindo aqui, mano. Vou receber a informação aqui que é só dois. Só dois. Ah, dois perrapados vai tomar bala daqui a pouco. Uma de noite aqui. Ah, aí, tá me escutando aí? Tô, fala. Aquele de preto que é nosso. Aí, vai ter um apagão na cidade aí. Vou lá pra caragem já. Corre, não dá tempo não. Quer carona aí não? Dá tempo não. Ah, dá tempo sim. Tá, gás, o servidor vai reiniciar, velho. Então, a gente vai... Eu vou fazer um corte aqui, né? Tem que fazer, não tem que fazer. Então, já volto, tiozão. Essa porra dessa câmera aí, cara. Tira, ó, ó. Vaza, vaza daqui. Vaza. Vaza. Tira essa porra de câmera do caralho. Sou eu, cara. Sou eu, porra. Tira a porra do capo de CG da câmera. Sou eu, caralho. Porra, parece leigo, cara. Ô, mano. Eu falei, cara. Olha o filho de uma puta. Eita, porra. Dá um bandão aí, cara. É, mata os caras aí, velho. Fala aí, você tirar a câmera. Você derruba o caralho. Vai, vai, vai. Pode falar. Deixa o cara aí, lá. Chega aí, mano. Parece que tá bêbado, velho. Cheguei. Por quê? Caralho, fala. Ô, Ian, 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 uu. Ué, bêbado. Ô, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Aquela parada lá que tá guardada lá. Se eu tirar o porte, eu vou ter que pegar a outra ou aquela lá serve? Não, aquela lá serve. 50 é policial, se não me engano. Não é 50, não? Eu tô apresentando. Eu não sei. Não, tá. Tá, é. Tem o capo de invisibilidade aí. Pera aí, dá licença aí rapidão, mano. Só bem na moto, esqueci. Lá pra tua casa, lhe fala lá. Porra, de uns caras que não aparecem, mano. Não dá pra entender nada isso aí. Tá, sub-arão aí. Eu tenho uma pistola normalzinha lá com 50 pessoas lá pra você, velho. É a pistola do porte, não é? Eu não sei, por isso que você tá me perguntando, cara. Tá, você vai fazer o porte normal, não vai? Pô, vou fazer o normal, né? Só tem como fazer o normal. Acho que tem isso. Ela é mesmo. Mas o limite é 50 ou 36? Não sei. Isso aí que eu não sei, porque eu tenho 50 lá. Ah, tá de boa. Qualquer coisa eu... Qualquer coisa eu vejo qual o cara lá, qual é o limite. Eu não viagem, não sei se você vai ter que fazer hoje. Tá tranquilo, então. Será que eu vou tirar essa parada aí, aí depois eu pego com você. Vai tirar hoje? Tá demorando, tá bom. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei se é hoje. Os caras não estão na cidade nunca, velho. Não, não, eu vou ficar buscando aqui, não. Não, não, eu já vou descer, já. Também vou. Se você quiser fazer um corre aí, se ela achar um carrinho. Não, eu tenho que resolver o primeiro negócio aqui. Ah, não, não pode. Então, mano, porra. Eu vou ver minha plantação lá na minha casa, como é que tá? Oxe, o que esse retardado tá falando aí, mano? O que é retardado? No Twitter. O que é banido do servidor de táxi? Ah, ele tá falando que eu tô banido do táxi dele. Ele falou que não vai pegar o Nobel táxi dele. Meu Deus. Como se fosse um, eu sei lá, porra. É aquele táxi que chegou lá e que ninguém viu. Ah, tu chamou ele? Eu chamei ele e o que eu vou fazer? É uma palma no cu dele, ele quer saber de táxi, caralho. Tem um milhão de... Ah, e como se eu fosse andar de táxi sempre, né, velho? Me dava ali na garagem, você vai pra lá? Claro. Porra, eu tô triste, porque ele não vai me pegar mais táxi. Ah, que pra ele. Essa morte é boa zona, saco. Já volto aí, padrinho. Tem nada aí não, né? Tem nada não, tá doido. Não tô com nada não. Eu tenho que falar pra te focado, guys. Eu tenho que falar com ele se dá pra tirar o porte logo hoje. Era um cara que tava ouvindo nessa reunião e a gente passou ele. Ah, aquele cara lá, mas... Sim, a gente meteu barra no moleque. Hoje eu nem vou descansar do trampo, mano. Qualquer coisa é só falar. Aí entreguei. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Ih, caralho. Ainda bem que eu tenho carro, velho. Se não, essa chuva aí já é. Vou pegar o meu também, mano. Caralho. Tu vai fazer alguma coisa aí, tipo, de importante? Agora não, por agora não. Já é. Caralho, velho. Parece que vai cegar alguém, velho, esse farol. Tá, né? Mó neblina, né, mano? Tira o carro aí, tira o carro. Tira aí, tira, tira. Vou pegar o meu carro feioso, que você ama ele. Ah, é massa, pô. Aham, você ama ele. Eu vou... Não, eu vou sair agora. Eu tenho que ver o negócio com o advogado lá pra adiantar logo essa... Ah, é. Tinha um advogado procurando aí. 25 mil que tá adiantando pra ele, né, mano? Não, já paguei, já, já paguei. Já apagou? Tranquilo. Já, tá de bom. Tô esperando ele for tirar o plot, essa porra. Chato pra caralho, né? Já deve ter gastado uma nota com essas merda. Já, já. Você é doido, mano. Eu vou lá. Depois eu te falo, chama ele. Já é. Mano, olha só o clarão que dá isso aqui, velho. Você é louco? Tá chovendo aí, é de moto. Só que tá chovendo. A parada é logo ali em cima. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê chuva, hein, mano. Há quanto tempo vocês vão ver uma chuva nesse jogo, velho? Eu acho que tem uma cota, hein, mano. Caralho. É bem aqui, velho. Vou deixar meu carro paradão aqui. Puts, não é aqui. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Deixa eu ver se ele tem algum serviço pra mim, velho. Pra me fazer logo, tá ligado? Ir atrás dos caras e pá. Cadê o cara, mano? Pedi pra mim entrar aqui. Nada, filho. Cheguei primeiro que o advogado. Acho que é um bom sinal isso aí, mano. Cheguei primeiro que o advogado. Acho que isso aí é GG, filho. Chega que ele vai querer aqui. Se for qualquer coisa, a gente... Já vai voltar com outra coisa, tiozão. Vamos aí. Você já tá conversando com ele, se pode adiantar isso aí, eu posso? Já, já falei. Eu já falei hoje com o pessoal aí. Vamos ver se dá certo. Porque eu tava falando que você vai ficar, tipo, com segurança, meu. Pra ver se colava. Só que o pessoal falou que pra fazer a segurança do juiz tem que ser só a Polícia Federal. Mas eu tô tentando mexer uns pauzinhos e pedir uns favor. Certo? Mas aí que tá. Mas eu não posso tentar atirar no gol e todo mundo tira? Sim. O problema é que aqui, na cidade, tá com falta de instrutor de tiro. Eu não acho um arrombado desse pra conseguir essas paradas. Pô, aí quebra, hein? Eu só consegui meu porte de arma porque eu sou juízo agora. Porque depender de instrutor de tiro na cidade tá fudido, cara. Tá foda. Ixi, mas não. Mas isso aí tem que dar um jeito, pô. Tem que ter instrutor. Sim. Eu tô providenciando isso aí. Eu tô brigando lá com a polícia. Eu sou o cabaço. Vem aqui atrás, caralho. Ah, pode ir. E outra coisa. Você conseguiu falar lá com o rapaz? Não, ainda não. Eu tava lá quase o tempo todo na favela e não apareceu, pô. Pô, tô precisando receber dele. Tá, quando você vê ele, cobra ele lá. Quando eu ver ele, eu vou cobrar ele lá. Tá difícil o cara aparecer aí. Mas tem viajado alguma coisa. Ah, entendi. Me falaram que tinha viajado, né? E você já providenciou uma roupa aí pro senhor? Já, já tá lá. Já tá lá. Separado lá. É, beleza, então. Quando eu começar, eu já vou começar a usar ela. Não, tranquilo, então. Ó, o que que eu preciso que você faça? Preciso que você cobra o rapaz lá. E amanhã, a hora que você quiser, você sobe lá na Colômbia. Você vai tentar falar com o Marechal. Marechal? É, eu não posso falar o nome dele, mas procura. Calma aí, deixa eu só anotar certinho. Certo, certo. Eu vou deixar no seu celular mesmo que eu vou saber. Tranquilo. E o que que eu tenho que fazer com ele? Não, você só vai falar, ó, Marechal. O pessoal lá dos advogados, não fala meu nome. Porque agora eu já não... Eu só faço parte da empresa, mas eu não advogo mais. Entendi. Tá, pediu pra... Tá lembrando o senhor que o pagamento é amanhã, tá? Que é, no caso, domingo. Tranquilo? Mas qual é o valor? Meio milhão também deles. Ah, correto, correto. Aham, se você precisar de algum equipamento, colete, coisa... Você compra... Eu acho que eu preciso não, eu acho. Ah, se precisar... Eu vou sentir essa primeira vez indo lá. Tá, se precisar, você me fala, você compra, eu te reembolso, tá? Mas é que tá, se eu usar, dar colete é surpresa. Ah, é verdade, eu nem colete pode usar. Que juiz é esse, porra? Se viu, esqueço disso. Tá me tirando aí, você também quer me prender, porra? Não, tá. Tá, eu acho que não vai ter problema, não. Você tá com passaporte colombiano, não vai dar problema, não. Tá tranquilo. Valeu, valeu. Deixa eu ver pra caralho mesmo. Demais. Não mais. Olha que esse cara puxa a pistola, mano. Eu já tô vazado aqui já, mano. Vai que é doido. Acidente, esse cara quer que eu use colete. O cara é juiz, não sabe disso, mano. Tá mentirando, né? Deixa eu vazar daqui, mano. Só ideia errada. Eu vou ter que ir lá na Colômbia, velho. Tá de brincadeira. Eu vou ter que ir na Colômbia. Então, vamos fazer esse corte aqui. Vamos fazer esse vídeo logo, mano. Eu vou fazer nesse vídeo logo. Sei que vocês vão ficar doidos se eu não fizer, né? Então, vamos lá. Nesse vídeo meu. Só fazer um cortezinho aqui. E aí, e aí, e aí, mano. Vocês vão começar aí. Eu vou tirar a moto aí, por favor. Valeu, valeu, mano. A moto aí, irmão. Tranquila? Fica pra frente a moto aí, irmão. Senta aí. Porra. Ai, que velocidade. Eu não entressado. O que que eu ia acontecer? Doido, mano. Porra. Ai, que tá quebrando, hein, velho. Você vai botar o carro aí, mano. Guarda aí pra mim, por favor, hein. Ah, vai guardar, porra. O carro é seu, mano. É? Tá achando que eu sou o gandula seu, mano? Caralho. Vai, deixa a moto aí, filhão. Porra, mano. Do caralho. Essa verinha é pop. Bela. Quatro rodas. Conheço ela de algum lugar. Quatro rodas. Linda pra cacete. Vambora, vambora, mano. Eu tenho que ir lá botar o... A roupa. Que eu vou lá na Colômbia. Vou lá na Colômbia. Fazer o negócio, né? Tem que fazer. Eu não vou com aquele outro carro meu, porque ele tá muito escuro. Aí eu chego lá com aquele carro e smet bala. Então, vamos evitar. Oxi. Irmão, 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 irmão. Fala. Dá uma corona até a garagem aí, mano. Tá me tirando, né? Por favor, irmão. Por favor, irmão. Tô sem carro aqui. Hum, vai correr e chama o táxi, mano. Porra. Tá achando que é. Porra, essa ideia de cara. Dá carona e entra no meu carro sem eu falar nada. Tá me tirando mesmo esse cara, velho. Pra ver aqui. Tem ninguém. Caralho, que carrinho é esse aqui, mano? Bicho é viajar, hein, velho. E aí? O que você tá precisando aí, cara? O que é, irmão? O que você tá precisando aí? Nada, nada. Só vou ali botar a roupa ali e já vou descer. Essa bermuda aí, essa bermuda aí. É, os caras tão vendendo a promoção ali, velho. Porque aí eu dou um toque pra você. Ah, a cor, né? Até esqueci, velho. Depois eu vou trocá-la. A tomar no cego, tio. Esse é meio esperto aí, porque esse já a rota tá subindo meio do nada aqui, né, Fala, velho. Quem? Tá subindo? A rota. Ah, pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer. Vai dar uma corredinha, então. A rota tá subindo. O que que eu tenho a ver com isso também, mano? Bagulho, isso é a rota. Eita porra. Tem um caído ali, fi. Acho que alguém não tá muito bem ali no meio, não, mano. Cadê a roupa? Cadê a roupa? Mini pastor. É esse aqui, ó. Mini pastor. Tá parecendo um mini pastor mesmo, velho. Vambora. Tomara que não dê nada, mano. Tomara que não dê nada. Nada, nada, nada. Vou mandar um salve para os novos membros aí do canal e os dez primeiros comentários do vídeo de, sei lá, uns três vídeos atrás aí. Alexandre Silva, Leonardo Dalvi, Arthur Guilherme Souto, Dalitonho, Garratinho Odinha, Ketzo2, João Lira e Marlon. Esses aí foram os membros do canal, os últimos membros do canal. E teve um que deu resub, que foi o Ketzo2. E teve outro também que deu resub, que foi a Agatatinho Odinha, três meses e o outro um mês. E o João Lira também deu resub, então tá com três meses já aqui no canal. Safe, salva aí, salva aí, mano. Deixa eu agora agradecer aos dez primeiros comentários, que são... Kawan Borges, AkinoriCC, Victor Andrade, que é sub do canal, KaiqueTV, KandyDetroll17, Gabriel Santos, Luke Gacha, KãoFFGamer, DeBrenoGames e FPZINFF. Esses aí são os dez primeiros comentários, né, mano? Então, vamos voltar para o vídeo e valeu. Bom, eu falei que ia falar com o cara lá nesse vídeo, então eu vou ter que deixar para o próximo, porque eu fui lá e não tinha ninguém, velho. Fui lá, fui lá, bati, bati, xinguei, tá ligado? E nada de alguém aparecer, mano. Então, no próximo vídeo a gente resolve isso aí, demorou? E aí, no próximo vídeo, vai ter outras coisas também, lógico, né, mano? A gente vai ter que fazer uma açãozinha aí, vai ter uma açãozinha, pode ficar tranquilo. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.